E aí gente, como vocês estão? Eu sou o Vinicius e hoje eu vim reagir, cara, Vibe Eren, Attack of Titans, Style Trap, produção de Cinescast do M.H. Rap, gente Cara, eu consegui comprar um microfone, assim, tipo, na maior improvisada do mundo, vou até mostrar pra vocês Olha como que ele é meio bonito e estranho ao mesmo tempo, ó Cara, não sei se o áudio vai estar bom, ok? Então, vou descobrir junto com vocês, beleza? Mas enfim, gente, calma, deixa ele estar aqui, enfim Desculpa o tempo que eu fiquei sem vídeo, ontem saiu um vídeo, vai lá no canal conferir Vamos bater um Kaizen esse ano ainda, eu sei que é tudo possível Eu tô abrindo live lá na roxinha, então talvez esse final de semana eu vou abrir live com vocês pra assistir Naruto com vocês E é isso, vamos lá reagir isso aqui logo Rapaziada, tô colocando meu fone aqui, é isso Deixa o like, se inscreve no canal, comenta se vocês querem que eu reaja e é isso Play Mhzinho? Caramba, Mh, mano, é bizarro que eu gosto desse cara, velho Cara, eu queria, eu quero muito ver esse anime Eu não sou gado, mano, eu quero sair É, eu não sou gado É, eu não sou gado Já imagina o titã invadir Ensala aqui, mas que medo é frissão Eu me caso junto, cara em mim Aquele momento e aquela visão Tudo que eu queria ser um titã também Mas não do mate, estando bem Que manda todos inimigos para além Que evita todos sermos feitos e fãs Que partilha e nem se dá bem Que a cada que seu aço e sua gang O que é esse titã, velho? Eu não conheço, o que é isso? Como assim, a mãe dele foi devorada? Tipo, literalmente Eles gostam de gancho também Eu já vi vídeo desse Levi, velho Cara, essa muralha foi feita para proteger eles Eles, esses gigantes Mano, é me aguentinho, velho Como pode, mano? Cara, 50 metros o gigante era maior que a muralha Ah, tá, entendi, gente Tudo bem, velho Mano, que top, velho Cara, eu tenho que assistir esse anime com vocês Então prepara, tá, galera Que quase todo fim de semana Se não, todo fim de semana Eu vou abrir live com vocês Pode par E, gente, incrível o Mhzinho Como toda certeza Tipo, sempre dominando a cena, tá ligado? Gente, é isso Volta no canal depois Que com certeza vai ter outro vídeo para vocês hoje Pode par E é isso, gente Se inscreve no canal Vamos bater um K e 100 esse ano Vocês são fodas É isso, gente Tchau